Volta com o primeiro tempo da notícia, debate aqui na 730, na bancada com o Cléber Ferreira e Eduardo Horácio. A partir de agora entrevistamos o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha do PMDB. Prefeito, obrigado pela presença aqui na 730, bom dia. Bom dia Rubens, bom dia Cléber Ferreira, Eduardo Horácio, bom dia a você ouvinte. Um grande prazer novamente estar aqui com vocês e sempre que convidado, chamado, estarei aqui atendendo a solicitação. Prazer ter o senhor aqui na programação da 730, prefeito, lembrando ao ouvinte, participa com a gente pela transmissão ao vivo, já estamos ao vivo pelo Facebook. Manda aí o seu comentário, a sua pergunta, a gente está ligado, também pelo WhatsApp 984001757. Prefeito, o senhor fez aí uma missão internacional, foi para Israel, outros países também, sei que lá em Israel foram três cidades, Tel Aviv, Beersheba e Jerusalém. Bom, começando por Israel, não sei se vocês tiveram outros países, mas o que foi discutido lá? Olha, tive um convite da Embaixada de Israel, um relacionamento que nós temos construído aí ao longo dos meses e fui especificamente para participar de uma feira, a Feira Sobre Águas. E é impressionante as tecnologias que Israel vem desenvolvendo ao longo dos quase 70 anos da criação do Estado de Israel, que se completam agora no mês de novembro. Lá não tem muita água, né? Não tem muita água, estão no deserto e, incrivelmente, com tecnologias, com muita inteligência, com muito controle, Israel hoje não tem mais racionamento de água. Fiquei impressionado. Eu estive em Israel no ano de 2009, eu tenho um irmão que viu em Israel, fui visitá-lo e voltando agora em Israel, vi como Israel já avançou nesses poucos anos. Então, fui especificamente para participar da Feira de Águas e, junto com o embaixador Iô Cicheli, aliás, eu fiquei constrangido da forma que fui tratado. Tinham delegações lá de todo o país, eram mais de 50 pessoas de todo o país que estavam lá participando, pessoas de São Paulo, do Nordeste. Aqui de Goiás, inclusive, tinha alguns empresários da cidade de Goiânia e de Aparece que estavam também participando. Mas ele se deslocou em todos os compromissos que eu tive visitando cidades, visitando algumas empresas, conhecendo algumas tecnologias, os embaixadores esteve comigo. Então, confesso que eu fiquei extremamente feliz com a forma que fui recebido no estado de Israel. E fui ali, claro, conhecer algumas tecnologias, algumas empresas que têm ofertado algumas soluções, principalmente na área de segurança. Israel, acho que todos sabem que é bem avançado nessas tecnologias, até porque vive ali cercado de vários países que são inimigos. E também conhecendo algumas soluções voltadas para a água, energia elétrica, conheci também uma empresa de painel de LED. Fui, de certa forma, buscar conhecimento, buscar soluções para alguns problemas que nós temos na cidade de Aparece de Goiânia. Fiquei feliz também, claro. Fui recebido pelo ministro de Finanças de Israel. Não tive a oportunidade de encontrar com o primeiro-ministro, que ele estava numa missão aqui na América do Sul, na Argentina e na Colômbia. Mas fui muito bem recebido onde passei, por empresários, por pessoas do governo de Israel. E vislumbrando um futuro muito breve, poder receber aqui também alguns empresários e alguns ministros também de Israel. Nós estamos buscando fazer uma aliança, uma parceria com a cidade de Berceba. É importante, talvez os ouvintes não saibam, mas grande parte das cidades do mundo tem cidades irmãs que fazem protocolo de intenções. E a partir daí tem condições de buscar intercâmbio em diversas áreas. Poderia aqui citar o exemplo de Veneza, Nova Veneza, em Goiás. Sempre eles têm esse intercâmbio, que é cultural. No meu caso, eu estou buscando intercâmbio tecnológico, buscando intercâmbio para que nós possamos avançar, estar desenvolvendo, principalmente na área de ciência, tecnologia e inovação. Qual é a tecnologia? Qual a área mais direta que vai viabilizar o negócio, por exemplo, que você acha que esse aqui vai dar? Eu posso citar aqui dois casos específicos que nós vamos trabalhar. Licitações, aí claro que a empresa poderá vir participar e, quem sabe, vir a ganhar uma licitação. Não tem como fazer outro modelo de negócio em governo. Mas, na segurança, nós temos buscado a construção de um projeto de vídeo monitoramento, que já existe na cidade. São 53 pontos hoje de vídeo monitorado. Nós vamos ampliar isso aí para mais de 400 pontos de vídeo monitorado na cidade. Eu lá conheci algumas tecnologias. Além do vídeo monitoramento hoje em Israel, eles têm também a captação de áudio, para que, no caso de tiro, grito de socorro, o sistema avisa as autoridades e rapidamente tenham condição de dar uma resposta aí. O vídeo monitoramento, que já existe na cidade, em alguns pontos da cidade, ajudou a reduzir a criminalidade muito. Acaba que a presença da câmera, ela inibe a ação do bandido e, claro, consegue com muito mais agilidade, com muito mais deficiência, atender algumas coisas que possam acontecer. Seja um crime, seja uma batida, seja algo que venha a acontecer ali, próximo aonde existe a câmera. O segundo ponto, que é um ponto também importante, que também acaba que, de certa forma, é segurança, é a troca de todo o parque de iluminação que nós temos na cidade de hoje, que é uma iluminação que já está ultrapassada. Nós estamos trabalhando um modelo de PPP, uma parceria público-privada, e ali também conheci algumas empresas que trabalham com LED, com muita eficiência, que conseguem ter mais lúmens que outras empresas e, claro, que, a partir da licitação, eles terão a oportunidade de estar participando, quem sabe, vencendo uma licitação. E algo também que foi importante, será importante na construção de um novo... Nós estamos construindo na cidade agora um novo parque tecnológico e, lá em Berceba, também, nós podemos conhecer e ter contato ali com o CEO, que faz todo, todo... que gerencia todo o parque tecnológico de Berceba. Berceba foi considerada agora, pelo primeiro-ministro Israel, como uma cidade que estará trabalhando em inovação. Então, todo o staff do exército estará migrando para Berceba, além de grandes empresas que já estão lá. E nós estamos também, a partir da expertise que eles já têm também, construindo o nosso parque tecnológico. Eu espero que no próximo ano eu possa estar lançando e já com a perspectiva de receber aqui algumas empresas relanças em Aparecida de Goiânia. É importante destacar que Israel, que é um estado muito novo, tem 70 anos, como eu disse aqui, ela é o país que mais tem startups no mundo. Então, eles têm, por primazia, ser um estado, um país inovador, é o país que mais forma engenheiro por um grupo de mil habitantes e, de certa forma, é um país que tem crescido muito, desenvolvido muito, principalmente, com as políticas voltadas à inovação. Muitas dessas coisas, daria Israel para saber, né? Porque tem que trocar lâmpada por LED, várias cidades brasileiras estão trocando, vídeo monitoramento com áudio já tem também, alguns municípios brasileiros. É mais pelo intercâmbio também, política... Então, o que você conseguiria, o que você vai conseguir é reduzir valores, é trazer tecnologia. Por exemplo, nós temos o vídeo monitoramento, mas que faça leitura facial e com muita precisão, Israel tem os melhores modelos do mundo. E isso, claro, existe nos Estados Unidos, existe um país da Europa, mas nós estamos buscando modelos que, de certa forma, tenham mais eficiência, principalmente, a ajudar a combater o crime, que é uma das grandes vertentes. Essa será uma discussão, claro, que nós teremos na licitação. Confesso que eu não procurei preço de nada, até porque seria, da minha parte... Os descendentes dos brimos, o Salomão também é costumado olhar muito as questões de valor. Mas olha muito mesmo. É, mas o valor, ele é em triste. O chá também é. O brim, pois é. O valor é em triste, talvez, na qualidade, né? Claro que se eu for comprar um aparelho telefônico de uma marca e comprar de uma outra, você vai ver a discrepância. Mas um aparelho tem condição de te dar muito mais eficiência, a qualidade melhor na fosa. Quer dizer, tudo isso aí tem que ser discutido também dentro da licitação. Como que é o sistema de licitação hoje em Aparecida? Porque muitos municípios é descentralizado, o cara da secretaria faz a sua. E outros municípios conseguiram economizar muito dinheiro fazendo uma só. Em Aparecida é descentralizado, nós temos a... Por exemplo, vai comprar caneta. A prefeitura faz uma licitação só para todo mundo. Exatamente. Precisa fazer 20, não, né? Nós temos hoje a secretaria executiva de licitação, onde todas as licitações estão concentradas. Então, a secretaria, ela tem necessidade de comprar algo, ela demanda para a secretaria executiva de licitação, onde ocorrem as licitações. Então, você falou aí sobre a questão da água em Israel. A Prefeitura tem, inclusive, o Fábio Camargo, que é o presidente do comitê de abatir do Meia Ponte. E a cidade está sem água. Você viu alguma coisa lá que resolve praticamente essa questão da falta de água? Porque aquela... O gestão para sanear água, né? É, exatamente, o gestão para sanear água. Porque aquela história do linhão, é simples fazer o linhão. Você pega, abre a BR-153, atravessa as maneiras para o barco BR-153, leva lá em Aparecida e coloca água. Eu acho, assim, pela minha experiência, os meus cabelos brancos, os mil 57 anos de vida, não é, Eduardo? Não é de jornalismo, não? Não, é de jornalismo de vida. Eu acho que isso vai demorar muito, sabe? Eu tenho essa desconfiança, desde que inaugurou o lago lá, que essa conversa de linhão não saiu nada. Aparecida tem. O presidente da vacina do Meia Ponte tem. O prefeito acaba de chegar de Israel, observando de perto lá como é feito um país onde não tem água. Vai não faltar água para a população. E aqui tem água demais. Alguma coisa assim, nesse nível, nessa direção, para resolver a questão lá? Clevo, Israel, ela... Aliás, o Papo Carvalho faz um bom trabalho. Faz um bom trabalho e é meu procurador hoje, mas tem ainda estado aí à frente liderando esse processo. Veja só. Nós sabemos aí, teoricamente, o que está sendo feito, o que será feito para, de certa forma, levar a água para Aparecida. Você já disse com muita propriedade. Não chegue na sua gestão, pelo meu suspeito. Eu acho que nós teremos, talvez, um pouco de dificuldade para universalizar toda a água até o final de minha gestão. Eu posso até concordar com você. Agora, Israel, tem feito todo um trabalho. Não, a sua gestão está sendo de água. Desde a captação da forma que ele é feito, como a reutilização de água. Então, são políticas públicas voltadas, de fato, a um país que não tem água. Tem, mas é parecida. Então, calma, eu vou dizer. Algo, por exemplo, que eu vi na feira, e eu confesso que eu não imaginava. Cerca de 30% da água é perdida através das tubulações que têm vazamento. Eu não imaginava que se chegava em uma proporção tão grande como essa. Lá em Israel, por exemplo, eles têm todo um sistema para que não venha a perder água. Então, são mais de quatro mandas que são colocadas, além da tubulação normal, talvez, que seja colocada aqui no nosso estado. O problema, também, é de ter uma consciência da população, de utilizar a água de uma forma que não venha a desperdiçar. E vocês que andam na cidade... Não tem multa, né? Várias cidades brasileiras viveram precisamente com multa, né? Infelizmente, talvez, é uma das formas que nós temos. Se você ficar lá lavando a calçada com mangueira, com água, vai lá e multa. É um desperdício gigantesco e nós temos também que, a partir daí, conscientizar a população. Mas o que nós estamos esperando da Saneágua é a conclusão do Linhão, para que a água possa chegar em Aparecida. E o compromisso que tem até o ano de 2019, universalizar a água e esgure até Aparecida de Goiânia, esse é o compromisso que eu tenho por parte da Saneágua. Mas daí, Aparecida também, o município de Aparecida não errou em fazer a subdelegação da Saneágua, para Aldebrecht, Aldebrecht daí entra nessa crise toda. Aquele modelo não foi um modelo errado, não pode se rever, inclusive, retomar o município de Aparecida, retomar a água e, inclusive, fazer a municipalização. Nós temos um problema porque, na cidade, na verdade, nós dependemos de sistemas que estão fora da cidade para ter água. Então, esse é o grande problema de Aparecida. Diferente de outros municípios que têm água na sua cidade, que estão alocadas na sua região. Nós dependemos de outros sistemas de outras cidades para ter água na cidade. Então, por isso, talvez, a dificuldade... Por exemplo, o contrato de subdelegação também não acabou interferindo nisso? A Nápoles não fez esse contrato de subdelegação e não está faltando a água, não está faltando a Aparecida. Talvez seja o momento que está discutindo. Agora, claro, depois de contratos que são assinados, você tem uma série de dificuldades, uma série de multas, uma série de pendências. Isso foi feito no governo ainda, anterior ao governo do ex-prefeito Marguerito Tilela. Já vamos aí para quase 10 anos, talvez, que foi assinado e tudo isso dificulta. Mas nós estamos cobrando, conversando, dialogando sempre para que nós possamos estar na solução. Eu, por exemplo, há cerca de um mês atrás, eu fiquei lá em casa com cerca de cinco dias sem água. Ali na Aparecida, vários bairros da cidade. Agora você vê, pode faltar água na casa do Prefite e imagina o outro lá. Infelizmente, eu sou um cidadão... Mas e aí, o senhor está satisfeito com as respostas da Saneágua? Porque, claro, o senhor busca contato, cobra da Saneágua. Como é que o senhor está avaliando isso aí? A expectativa nossa é sempre que possa trazer uma solução. A esperança de todos nós que vivemos na cidade, eu, como gestor, tenho feito essa cobrança diária. E, ao longo dos últimos meses, eu reuni várias vezes, tanto com o presidente da Saneágua, quanto com o governador, com o Vilmar Rocha também, que acaba que está diretamente ligado ao assunto, para que nós possamos estar buscando a solução. Infelizmente, a dificuldade, talvez, que o país vive, a dificuldade de fazer investimento, tem atrasado um pouco essas obras e nos deixa, de certa forma, chateados. O senhor não está muito arame liso, não? Você é um pouco mais arame farpado, essa relação com o governo, não? Cobrar mais, ser menos bonzinho, menos compreensivo? Eu aprendi sempre dialogar. Essa é a forma que eu aprendi, é o jeito que eu tenho feito. E tem dado certo em muitas áreas. Talvez, nessa área, nós estamos um pouco atrasados, mas nós vamos continuar cobrando. E, claro, esperando que tudo aquilo que está sendo prometido, venha a ser realizado em tempo hábil, que nossa população não venha a se enfrentar. Uma observação interessante para o ouvinte, né? Confere no portal 730.com.br a entrevista que fizemos na sexta-feira com o presidente da Saneágua. Já era o Sontura falando exatamente disso que o prefeito está dizendo aqui. Tem água, né? Tem água lá no João Leite, tem água no Meia Ponte. O que falta é a infraestrutura para levar essa água à casa das pessoas. Principalmente a parecida de Goiânia, Trindade, mais aqui também de Goiânia. O ouvinte confere no portal 730. E não só levar em regiões que ainda não têm água e não deixar faltar aquelas que já têm atribuação. E não tem problema de infraestrutura. E que tem faltado muito também. Deixa eu falar sobre um outro assunto que o prefeito cobra desde quando era vereador, que é a segurança pública. O senhor tem falado sempre sobre a quantidade de efetivo da polícia militar em Aparecida, comparando com outras cidades proporcionalmente, com Anápolis. E aí, como é que está a situação como prefeito agora? O senhor tem conversado com o secretário de Segurança, com o governador, para aumentar o efetivo de Aparecida? Por enquanto, é a mesma coisa. Talvez nesse ponto aí eu tenho sido um pouco mais arame farpado, viu? Eu tenho cobrado, inclusive, publicamente, em eventos que acontecem na cidade, porque isso me deixa muito triste. Porque, claro, você vê as dificuldades financeiras de fazer as coisas. Se eu não me engano, nesse fim de semana foram seis assassinatos em Aparecida. Seis assassinatos em Aparecida de Goiânia. Infelizmente, o nosso efetivo é menor, tanto com relação aos militares quanto com relação aos civis, a polícia civil. E a minha expectativa era que agora, nesse chamamento, nesse concurso, que pudesse haver, pelo menos, um equilíbrio. Anápolis tem bem menos pessoas que em Aparecida de Goiânia. E, infelizmente, tem bem mais policiais, tanto militares quanto civis em Aparecida. Então, já conversei com o governador, conversei com o vice-governador, cobrei de todos os secretários de Segurança que passaram aí. Infelizmente, não tenho sido atendido. E isso, nós somos muito penalizados. Nós temos já o sistema prisional que está em Aparecida de Goiânia, que é outra coisa que desagrada muito a nossa cidade. E prejudica na prática, né? E não existe nenhuma contrapartida de nós estarmos. Pelo contrário, quando eu falo do policiamento em Aparecida, é contando com o policiamento que faz lá o trabalho do sistema prisional. Então, nós estamos com um número bem menor do que deveria ser. Eu sei que talvez essa realidade... As ruas são quantos, PMs, nas ruas de Aparecida? Então, essa é uma dificuldade, porque, de certa forma, eles não passam esse número. Ah, o que? 100, pelo menos? Não, tem mais de 100 policiais. Agora, é importante também dizer que o policial não é só em Aparecida. Cobre, como em Anápolis, como em outras regiões, cobre um quantitativo de cidade. Eu poderia dizer que, com relação aos policiais civis, que são exatamente o mesmo número que se tem em Aparecida, se tem em Anápolis. E aí, a população... Eu não sei precisar aqui, exatamente, consultor... Não, eu estou dizendo com relação ao quantitativo. Eu sei que é igual. Porque a informação, ela sempre nunca chega para a gente. Eu tive uma reunião, recentemente, com o delegado, o doutor Alvaro, que é o delegado... Geral, e ele me disse que o número é exatamente igual. E no caso da polícia militar, esse número nunca chega. Eu já solicitei várias vezes. Mas o que existe, de certa forma, dos ex-comandantes que passaram pela polícia, a conversa que nós temos, é que, de certa forma, o número é menor do que o de Anápolis. É, e aí, só porque essa... Os números, então. Só porque essa é a comparação. Anápolis tem uma população menor que a de Aparecida, e se tem o mesmo número de policiais que a Anápolis, já está errado. Se você tem uma cidade maior, ela precisa ter, proporcionalmente, mais policiais. E se ela tem menos que policiais militares do que tem a Anápolis, aí também o absurdo é ainda maior. A Aparecida tem, entre policiais militares do serviço, da Secretaria de Segurança Pública, ela tem 600 policiais para cada morador. A média do Estado é 500 policiais... Não, não. Tem 100 moradores para cada policial. É, é. Um policial para cada 600 moradores. E a média do Estado é um policial para 500 moradores. Mas aí está incluído os que ficam dentro dos presídios. Os serviços, sim. Porque, e o erro... Não é na rua, né? E sobre Anápolis, tem uma coisa curiosa, porque em Aparecida, o volume de pessoas que têm pendência com a sociedade, a julgada por causa do sistema prisional, é infinitamente maior. E o que nós temos, Cleber, é pessoas que são oriundas de várias cidades do Estado que estão vindo para Aparecidas. E não levou o policial. Inclusive, se você pegar hoje o mapa da criminalidade Aparecida, alguns anos anteriores, ele praticamente não tinha muita criminalidade ali na região central. Região central e região leste. É onde hoje está a mancha do crime Aparecida, justamente por conta do sistema prisional. O vídeo monitoramento seu vai resolver, se você conseguir trazer o vídeo monitoramento, vai resolver a questão da identificação. Mas aí quem vai preser? Mas qual o curso de fazer todas as duas aparecidas? É. E a investigação depois, né? A prisão depois da prisão. É, e quem é que vai atrás se não tem o policial? Na questão da água, é porque o Gustavo é arame-liso, mas tem que ter o arame-parpato, que é o fato que bate por ele, que é essa estratégia, né? Imagina que isso é estratégia. Como eu ganho para falar, né? E eu acabo tendo que falar. Eu queria entrar na política, Gustavo, rapidamente. Pode ser? Manda. Você vai filiar agora do PMDB, o Max Meneses. Né? Essa informação já... Eu atei, não foi você quem me disse, mas eu atei de uma forma boa. Eu não tenho ainda essa certeza. É, eu vou te dar a certeza. Minha fonte é absolutamente segura, né? Vem mais alguém, você traz mais alguém para fortalecer as candidaturas a deputado estadual e federal o prefeito ano que vem? Ou você vai mesmo com o apoio da Prefeitura, o seu apoio pessoal a Osair, José e Max Meneses? É, o apoio da Prefeitura ninguém terá. Agora, o meu apoio pessoal, sim. Esses dois, são esses dois? Sim, o Max e o Osair são pré-candidatos a deputado, são pessoas que têm uma... Pelo PMDB. O Osair, sim, já filiou no PMDB e o Max, eu sei que parece... Me parece que foi feito o convite para ele, mas ele está num partido aí, que é um partido que foi base de apoio na minha eleição, então, para mim, não teria nenhuma dificuldade de apoiá-lo no PSD. Prefeito, o que vai ser da oposição em 2018? Essa divisão entre o PMDB e o DEM, pré-candidatura de Daniel Vilela e Ronaldo Caiado? Eu acho que tem que estar dialogando, mas eu acho que é legítima a candidatura de ambas. Aliás, parabenizar o senador Ronaldo Caiado pelo seu aniversário no dia de hoje. Mas, claro, eu vou defender a candidatura do deputado Daniel, que é uma candidatura legítima, presidente do meu partido no Estado, tem várias qualidades que o credenciam, tanto para se candidatar, como para ser governador, e estarei defendendo isso no processo político. Eu acho que ele tem que ser candidato, tem que estar, de certa forma, levando as propostas, levando aquilo que ele pode fazer pelo Estado. A condução de estudo não está sendo muito ruim, não, por conta de... por Daniel e por Caiado. Não, esse fim de semana, acho que foi o ápice disso. Cada um fez uma reunião da oposição. Muita gente, o que ele fez? Muitos deputados, imperadores. Não foi nenhuma das duas. Ficou os dois fazendo reunião da oposição com meia dúzia de gato pingado e não... Não, eu acho que as duas tinham muitas pessoas, pelo contrário, o que eu sei é que tinham muitas pessoas nas duas. Não, não, não. Claro que diferente de um evento que é feito... Não, não, não. Não tinha nada, nenhuma das duas hoje. Não tinha? A do Daniel Vilela tinha quem? Tinha o Pedro Chaves, a da Federal, que está do lado dele. Liderança. É das lideranças. Eu falo a liderança com todos... Não, mas eu acho que é o momento de estar ouvindo a população. Eu acho que é isso que eles têm feito. Mas não seria melhor que ter reuniões conjuntas? Não, não, não. Até porque os dois poderiam ser candidatos, então acho que não é uma... Você defende que os dois sejam candidatos? Eu defendo a candidatura do Daniel. Se o Ronaldo quiser nos apoiar, eu ficaria muito feliz. Eu acho que ele... O Daniel apoiou a Manoel? Não, não. Eu acho que o PMDB, pelo tamanho, pela história, o PMDB tem que ter candidato. Eu defendo a candidatura do Daniel. O PMDB vai buscar o Hilder de Moraes para uma aliança? Eu sou até suspeito. O Hilder é um grande amigo, um grande parceiro. Tem ajudado a Aparecida de uma forma gigantesca. O Hilder e o Daniel é quem me acompanha aí a quase todas as medidas que eu faço a ministro. Não posso reclamar, aliás, a Câmara, a bancada federal, seja, os deputados e senadores, sempre ajudaram a Aparecida de Goiânia. Então eu tenho vários deputados federais que são amigos, que têm ajudado a cidade, com emendas. Eu poderia citar aqui vários desses. Aliás, poucos dias atrás eu inaugurei duas praças. Uma com emendas do deputado João Campos e uma com emendas do deputado Pedro Chaves. Então, a Câmara Federal, independente do partido, o deputado Fábio Souza ajuda a Aparecida de Goiânia. Tem ajudado a cidade. E o Hilder tem sido também um desses que tem sido diferencial na construção de minha cidade. Então, semana passada, por exemplo, eu estava viajando, nossa missão oficial, mas o meu vice, que estava como prefeito, ele fez dois ministros, o ministro Helder Barbário e o ministro Ricardo Barros. Estava lá o Daniel e o Hilder. Então o Hilder é um grande parceiro. Você já conversou com ele isso já? Nunca conversei sobre política com ele. Eu converso sempre com conversa administrativa. Mas seria muito bom tê-lo, sim, na nossa chapa. Eu ficaria muito feliz. Perfeito. Obrigado pela presença aqui na 730. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas a gente vai voltar a conversar sem dúvida nenhuma. Um abraço. Bom dia. Obrigado, Rubens, Kleber, Eduardo Horácio. Mais uma vez, a minha oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre fico muito feliz. Agradecer a você, ouvinte, que nos escuta. E dizer que nós estaremos trabalhando para que a Aparecida possa estar se desenvolvendo, crescendo e quem sabe ser uma das cidades mais inovadoras do nosso país. Obrigado pelo convite. E a todos que nos acompanham. Destaques da entrevista com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendão.